E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui com mais uma partida de vengue Dessa vez aqui eu tô com uma nova campeã Uma campeã diferente aqui Vamos ver aqui Atirador, atiradora Letal, dando enorme defesa moderada Vamos pegar aqui Essa aqui Dando enorme defesa moderada E bora lá Vamos entrar na partida Esqueci de comprar algum item Esse bagulho aqui tá doido Tá, peraí Peraí que eu já não entendi mais nada Peraí que eu não entendi mais nada Deixa eu me organizar aqui Beleza Acordar, vamos acordar, vamos acordar Allied hero killed Work harder Oh, look There went my patient Beleza Beleza Sai da reta do cara, tio Meu Deus E o outro nem pra ajudar, mano Pelo amor de Deus Give-me-me You are intensified After you Did you do that Never count on them Never count on them Beleza Beleza Se concentrei bastante Olha aqui, cara Complicado assim, mano Tem que ter um partes mínimo aqui, né Do you? Não é? Beleza Voltar pra base aqui que o bagulho ficou louco Eu não confio o living O gulho está quase fechado 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 Deitei Beleza Ainda aquela kill nem foi minha mano O gulho está quase fechado Meu Deus Cara Não está funcionando o jogo não Que isso E agora eu vou me reunir o campeonato A liga turut destruiu Eu vou botar o bagulho Eu gostei de você. Você não me viu. O que? Nossa, cara, eu não assisti essa champ nem um pouco, velho. Oh. Goldmine is almost full. Stay in your way. Como assim? Puta parada ali viajando. Allied Crystal Sentry Eliminated. In my vocabulary, Quiver is dead. Pendants will destroy. Beleza. Boa. Será que agora estou pegando a manha com ela, velho? Estou pegando a manha com 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 a manha Vada, vada na banda Vada na banda Aí não dá, né O que o time tá fazendo por acaso, cara? Meu Deus do céu Tentei fugir, mas não adiantou, cara Não deu, não Boa 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 na base viajando, vai dar merda, né? Nossa, cara, o que eu fiz? Boa, 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 só limpar aqui o bagulho agora, simbora, simbora, simbora. Nossa, que merda, que bagulho do cara que eu nem vi. Vazar? Boa, Kraken pro nosso time. Agora acho que eu tô pegando a manha com essa campeã aqui, cara. Beleza, tem a botinha, dá pra andar mais rápido um pouco. Não. Que? Cancelou a rutinha em dia, meu Deus do céu. Ai, beleza, cara. Beleza. 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 Bora agora. Bora finalizar a sua naba aí, hein? Oh, vou, hein? Oh, vou, hein? Como assim, cara? De brincadeira comigo, só pode. Um healthать tem o oário deles... Beleza. Experience. Beleza. Empon Kaçqui. Abertura. Beleza. 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 Uma. Você não viu me. Eu não estava aqui. Beleza. Ainda recuperamos aí do bagulho. A gente está na merda, não é mais? A gente está na merda. Não, não. Droga, velho. Cara, do nada o bagulho fica assim, velho. Olha lá, aí vai. Muito tempo para voltar, cara. Aí já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu muito bom. Mas essa foi a play de hoje. Jogando com essa nova campeã aqui que eu nem lembro o nome dela. Esqueci. Mas até que era uma campinha boa, cara. Só que demorei um pouco para pegar o jeito com ela. Mas valeu a pena até depois. Porém não deu muito certo aí. O time não estava muito bom no começo. A gente perdeu já logo no começo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal aí, beleza? Deixe nos comentários, deixe os restantes de conteúdo, seu feedback. Com qual herói que eu posso jogar aqui no Vanglory que é bom. E é isso. Só peca o like que é para dar aquela força, tá bom? E é isso, galera. Tamo junto. É nóis. Falou.